E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e o vídeo de hoje é para falar sobre o blog da Band dessa semana, e dessa vez temos mais um TWAB gigantesco. Dessa vez nós vamos falar sobre o evento de Halloween, mais mudanças em armas, mais alguns nerfs e buffs, e outras coisas, umas coisas interessantes sobre mudanças na economia do jogo. Eu vou falar sobre tudo isso já já, mas antes eu queria falar mais uma vez sobre a nossa parceira, a Green Man Gaming. Você já deve ter me escutado falando sobre como tem jogos de PC a preços maravilhosos nas muitas promoções da Green Man Gaming. Mas talvez o jogo específico que você queria não estava em promoção e você ficou chateado. Mas quer saber? A Green Man Gaming resolveu isso. Você agora pode ter 18% de desconto no jogo que você escolher, usando o código FALL18. Tem uma pequena lista de jogos exclusos dessa promoção, você pode ver a lista no site, mas em todos os outros jogos que não estão nessa lista, você pode ter 18% de desconto, usando esse código. Eu estou falando de coisas como Resident Evil Village, Uncharted, o jogo do Homem-Aranha, e é claro, isso inclui também Lightfall, a próxima expansão de Destiny. O código FALL18 é válido até o dia 17 de outubro, então corre porque você não tem muito tempo para aproveitar. O link especial do canal está na descrição e no comentário fixado. Se você usar o meu link, você vai estar ajudando o canal. E entrando pelo link, você pode escolher o jogo que você quiser, se ele não estiver na lista de exclusão. E daí é só digitar esse código na hora da compra. E é claro, comprando na Green Man Gaming você ganha XP. E se você for usuário XP bronze, prata ou ouro, nesse mês de outubro você tem acesso a cupons secretos, você tem 3% extra de desconto em qualquer jogo da loja, você participa de sorteio, de prêmios e outras vantagens também. Enfim, não esqueça, o link especial do canal está na descrição e no comentário fixado. Mas agora, vamos voltar ao vídeo. Voltando ao assunto do blog da Band dessa semana. A primeira coisa que a Band fez nesse blog foi revelar o visual final da armadura vencedora da votação para escolhas de ornamentos do Festival de Finados. Vocês podem ver a armadura que ganhou, a versão final dela na tela, agora. Porém, apesar do Festival de Finados começar já na semana que vem, na próxima terça, não tem absolutamente nenhuma outra informação sobre o evento nesse blog de hoje. É certo de que o trailer para o evento vai sair na terça-feira também. Algumas horas antes do evento começar. Aparentemente, temos um marketing de mistério sobre o evento de Halloween também. E é só isso que sabemos sobre o evento. Agora, antes de falar sobre as mudanças nas armas e na economia do jogo em si, vale falar sobre o fato de que agora temos canais oficiais da Band nas redes sociais no Brasil. Tudo em português, tudo PT-BR. Pois é, temos Twitter, Instagram e Facebook. Tudo brasileiro, tudo em português, tudo oficial da Band. E para comemorar isso, a Band me deu 10 códigos do emblema Cientia Illuminata. Esse emblema que você está vendo na tela. Eu vou colocar mais informações de como o sorteio vai funcionar no Twitter entre hoje e amanhã lá no meu Twitter. Vai no meu Twitter, me segue que as informações vão estar lá em breve de como participar desse sorteio. Vai ser bem simples de participar. Eu só não sei se vou fazer hoje porque eu não sei se vou ter tempo de ver todos os detalhes direitinho hoje. Mas entre hoje e amanhã, o sorteio vai estar valendo por lá. Bem, mas agora vamos falar sobre as mudanças na economia do jogo. Realmente o principal conteúdo do blog dessa semana. No caso, vamos falar sobre o fim dos materiais que encontramos nos destinos do jogo. Pois é, essa é a última temporada que teremos com esses materiaizinhos que pegamos pelo mapa do jogo. Sabe, filamento de hélio e coisas assim? Eles vão sair do jogo na próxima temporada. A ideia com a retirada desses materiais do jogo é tornar a economia do jogo mais simples. Especialmente para novos jogadores fazendo com que eles tenham moedas a menos para entender. Os materiais que você já tem coletado não vão desaparecer. Você vai poder trocar eles por Lumen no Cryptoark, na torre. E se você está pensando que isso de toda forma vai limitar a sua fonte de Lumen para o futuro, bem, a banda está dizendo que eles vão aumentar a quantidade de Lumen que você ganha em eventos públicos. Então, é um incentivo fazer eventos públicos agora. Eventos públicos normais vão render entre 3.300 a 4.600 lumens e eventos heróicos vão render de 10.000 a 12.500 lumens. Alguns itens que usavam esses materiais de destino em seu preço de venda vão simplesmente ter o custo de material removido, se ele tinha outros custos além do material. E em alguns casos, como comprar exóticos no quiosque da torre, o custo de materiais vai ser substituído por um custo de fragmentos lendários. Os mapas em si, porém, não serão modificados para perderem os recursos. Por exemplo, na Lua você ainda vai poder pegar os filamentos de hélio, que ficam espalhados pelo chão. Porém, no lugar de você obter filamentos de hélio ao clicar em um, o que você vai fazer, na verdade, é ganhar XP, Lumen e reputação com um vendedor local. E por falar nisso, o Devrin K e a Failsafe vão ganhar pequenos updates para ficarem mais ou menos no mesmo nível que outros vendedores atuais. Isso tudo, é claro, são mudanças para a próxima temporada. Porém, chegou a hora de falar o que talvez seja ainda mais importante. Rebalanceamentos atuados para a temporada atual. Esses rebalanceamentos que eu vou falar a partir de agora não são para a próxima temporada. Na verdade, eles vão acontecer na semana que vem já. E não vamos enrolar mais, porque tem muita coisa para falar. Vamos falar sobre o que está mudando, começando com os fuzis automáticos. Eles vão melhorar a facilidade de uso dos fuzis automáticos, aumentando a sua estabilidade. Especialmente para arquétipos que já têm estabilidade alta naturalmente. Para os automáticos que têm armação de precisão, eles também estão aumentando o multiplicador de dano crítico em 0.05. Agora, um tiro dá literalmente um dano a mais na cabeça. Agora vamos falar sobre os arcos. Basicamente, a Band está diminuindo a velocidade com a qual você consegue trocar de arma para arcos. Visto que jogadores de alto nível usam essa estratégia demais e de forma quase imbatível no PvP. Então vai ter um nerfzinho nesse tempo de troca de armas. Agora, fuzis de pulso. De acordo com a Band, fuzis de pulso estão fortes no PvP graças a um buff no alcance que essas armas ganharam no último rebalanceamento. E dessa vez, eles estão diminuindo o alcance dos arquétipos que naturalmente têm menos alcance, mas mantendo o buff nos arquétipos que naturalmente têm mais alcance. De acordo com eles, isso vai dar mais identidade aos diferentes fuzis de pulso e vai obrigar você a fazer escolhas mais específicas quando for usar um fuzil de pulso no Crisol. Eles também aumentaram o multiplicador de dano crítico dos fuzis de pulso com 390 disparos por minuto e agora eles são capazes de eliminar guardiões com resiliência abaixo de 4 com duas rajadas críticas perfeitas. Mas agora vamos falar sobre os fuzis de batedor. O dano de fuzis de batedor, tanto o dano crítico quanto o dano normal estão sendo nerfados. O dano no corpo caiu de 42 para 40 e o dano na cabeça caiu de 73.5 para 70. Agora pistolas. A mudança das pistolas é simples. Elas basicamente ganharam um buff no auxílio de mira. No caso, a distância. Ela perde menos auxílio de mira se o alvo estiver um pouco mais longe do que ele está hoje em dia. Agora vamos falar sobre as submetralhadoras. As mudanças nas submetralhadoras são mais sutis e ao mesmo tempo um pouco mais complexas. Basicamente elas ganharam um nerf na queda de dano delas. Agora elas começam a causar menos dano um metro a menos do que causavam antes. E os arquétipos de precisão tiveram o seu dano levemente nerfado também. E algumas submetralhadoras específicas tiveram o seu zoom nerfado também. Agora fuzis de fusão. Os fuzis de fusão de precisão tiveram o seu controle de recuo nerfado. Agora vamos falar sobre as glaives. Eu já tinha falado um pouco sobre essa mudança no meu vídeo da semana passada. Eles tinham adiantado essa mudança no vídeo anterior. Mas eu vou repetir. Basicamente os escudos das glaives foram nerfados no PVP. Agora eles reduzem 50% do dano de outro jogador. Antes eles reduziam 75% do dano. Agora vamos falar sobre as snipers. Essa é outra mudança que eu também tinha mencionado no meu vídeo passado. Elas estão sendo nerfadas mais especificamente na oscilação delas. Quando você recebe dano. Agora vai demorar mais até a sua mira voltar ao ponto que você estava mirando ao receber o dano. Porém isso é só no PVP. E até pelo contrário. A oscilação está sendo melhorada no PVE para compensar isso. Essa mudança também está acontecendo nos fuzis de fusão linear. E agora os fuzis laser também estão recebendo mudanças. No caso, buffs em estabilidade. Eles devem ser bem mais estáveis a partir da próxima semana. E por último, lança-foguetes. Com mais uma mudança que eu já tinha mencionado no meu último vídeo. Eles tiveram a sua área de explosão aumentada. Porém eu disse por último, lança-foguetes. Mas é só o último nas armas lendárias. Porque ainda temos armas exóticas sobre as quais falar. Começando com a Coelho de Jade. Que está tendo seu auxílio de mira nerfado em 20 pontos. E a Senhor dos Lobos vai ganhar mais mudanças na semana que vem também. Temos várias mudanças na Senhor dos Lobos de novo, né? Todas elas são válidas apenas para quando a vantagem exótica dela está ativa. Primeiro, a penalidade por mirar com a arma diminuiu em 70%. Ela perdeu o seu 25% de buff de dano, com a vantagem exótica ativa. Porque esse 25% era um dano universal. Ela perdeu esses 25%, mas ela ganhou 40% de buff de dano específico para a PvE. Então ela causa mais dano no PvE e ainda menos dano do que causava no PvP. E eu digo ainda menos comparado com a sua versão já nerfada. Então usar ela no PvP vai ser provavelmente pior ainda. Ela também perdeu a sua penalidade no multiplicador crítico. E ela ganhou gatilho automático natural. Vocês que são usuários da Senhor dos Lobos me disse. Essas mudanças vão fazer ela ao menos mais próxima da utilidade que ela tinha antes. Mas agora vamos falar da Sem Tempo para Explicar. Ela foi levemente nerfada. O seu auxílio de mira foi diminuído de 45% para 40%. E o seu controle de direção de recuo foi diminuído de 90% para 73%. E agora sim, por último, de fato, temos a corre-risco. Também é mais uma mudança que eu tinha mencionado na semana passada. Basicamente a resistência de dano a arco que ela dá no PvP foi diminuída. De 50% de resistência para 15% de resistência. E bem, essas são todas as mudanças de rebalanceamento que teremos nessa temporada. Mais especificamente já na semana que vem. Se tem alguma mudança que eu mencionei no meu vídeo da semana passada, mas eu não mencionei aqui de novo. Significa que essa mudança que eu não mencionei vai ser só para a próxima temporada. Como é o caso lá do nerf polêmico na Divindade. Não vai ser semana que vem. A Divindade é só para a próxima temporada. Semana que vem é só o que eu mencionei nesse vídeo aqui hoje. Porém, de toda forma, eles falaram sobre outras mudanças futuras que teremos na próxima temporada. Por exemplo, coisas como o nerf na Arbalete e na Lorentz. No caso, no auxílio de mira e na oscilação delas. Eles mencionaram um buff no PvP para metralhadoras pesadas. Algumas modificações na conta do Homem Morto. Mas bem, nós chegamos ao final do blog dessa semana e também chegamos naquele ponto da temporada de Destiny. Onde as coisas começam a ficar ainda mais paradonas. A história semanal acabou. Vai começar o evento da temporada já na semana que vem. Mas dessa vez, nós não temos literalmente nenhuma informação oficial sobre ele. O que não significa tanto, já que temos um monte de coisa que sabemos sobre ele graças à Datamine. De toda forma, eu vou esperar para lançar aquele meu vídeo com todas as cenas e diálogos da temporada para a última semana da temporada. Porque na temporada passada, teve uma cena na semana final que faltou no meu vídeo. Então, eu vou imaginar que teremos uma cena extra nessa temporada também. No mais é isso. Me diz o que você achou das mudanças. Teve algum nerf ou algum buff que você gostou? Ou que você odiou? O que você acha de termos um evento semana que vem e de não termos nenhuma informação oficial sobre ele? E o que você achou de agora termos páginas oficiais da Band em português nas redes sociais? Me diz isso tudo nos comentários. E é claro, não esquece dos sorteios do emblema no meu Twitter. Eu vou colocar as informações lá de como participar no sorteio entre hoje e amanhã. Então, já vai me seguindo por lá. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho